E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o HarryT e hoje finalmente a gente volta aí com os episódios inéditos do nosso amado carreira treinador com a equipe do Grêmio Não vou fazer muita enrolação, só dar um recado rápido e importante pra vocês aí Até o episódio 21 vocês vão estar assistindo aquelas partidas que eu gravei ainda lá em Curitiba Mas é óbvio que eu resolvi fazer aqui a parte de introdução, tudo de novo, até pra eu poder ir olhando aqui os comentários Por sinal, galera, se tiver um comentário pra fazer, deixa aí, é legal quando tem comentário no vídeo e tal pra gente ver o que vocês estão achando Pra dar aquela interagida e tal, o like é importante, mas além do like, tenta deixar aquele comentário ali pra nós ali Isso aí dá aquela motivada marota Então início do vídeo e final vocês vão me ver aqui já em Sapucaia, Rio Grande do Sul Talvez a Sara e a Sofia também, aqui tá a Sara nesse momento Mas durante o episódio, pelo menos até o 21, até a metade dele, vocês vão estar vendo aí ainda aquele cenário lá de Curitiba e tal Mas daí a câmera é pequenininha, eu nem sei se vocês vão perceber, mas eu resolvi avisar Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje Galera, antes do jogo, o Cruzeiro sinalizou uma proposta de 5 milhões e 700 pelo Leonardo Mas o Leonardo tá sendo importante aí no nosso elenco, principalmente com a quantidade de competições que a gente tá jogando Então não, a gente não vai liberar o Leonardo pro Cruzeiro E chegou mais uma oferta pelo nosso queridíssimo Luan Vou receber uma proposta agora do Napoli, que não chega nem perto ali do valor mínimo Que o meu auxiliar técnico tá dizendo, que eu posso pedir 32 milhões e 400 Com essa proposta, eu já tenho que aumentar o salário dele pra 40 mil Então, eu ainda posso recusar, né? Vou recusar, vou manter o Luan no elenco Quero ver se ele consegue erguer mais uma taça da Libertadores aí, né? E o Paulo Miranda veio falar sobre a vaga do Jeromel, que já foi preenchida, né Paulo Miranda? E chegou o dia de jogo, galera! O jogo vai rolar lá no Allianz Parque, às 19h, com um tempo bom, nível e Ultimate 5 minutos, Grêmio e Palmeiras Vamos ver como que a gente começa aí essa nossa decisão de semifinal de Copa do Brasil E eu sempre esqueço que a Copa do Brasil não tem entrada em campo O Juizão já autorizou, rola a bola agora Para Grêmio e Palmeiras Bora pra cima, tentar fazer um resultado já aqui em São Paulo Pra quem sabe ter mais tranquilidade no jogo em casa, né? Só que a gente sabe que é difícil Vem o Palmeiras agora tentando armar o contra-ataque Bom lançamento na esquerda, o Willian recebe, bota a velocidade Ele já olhou pra área, viu que tinha gente na segunda trave O Luan acabou dando uma assistência pro Arthur Cabral, que felizmente mandou pra fora Alisson jogou com o Luan, o Luan balançou Tem Everton Cebolinha na ponta, preferiu jogar... Não, Everton Cebolinha tá aqui Segurou Everton, saiu da defesa, fez a finta Ainda Everton Cebolinha pro chute de fora da área Boa defesa agora do goleiro Everton Olha o Willian O Willian parte em velocidade pela esquerda Tem gente no meio, tem gente chegando mais atrás Ele segura, tenta o cruzamento rasteiro pra quem vinha E aí o Romulo fez o corte Bola aqui com Everton Cebolinha Pra cima da defesa, Everton Cebolinha, ele tentava a finta Luan, Everton Cebolinha Cebolinha fez a finta Tem quem do lado? Tem o René Segurou Everton Cebolinha Ele vai pra cima da defesa, balançou pra um lado, pro outro Ainda Everton Cebolinha Tem Felipe Viseu no meio da área Tentativa do chute em cima da defesa Escanteio para o Grêmio Cobrança curta lá com o Fagner Fagner foi pro cruzamento no meio da área Afasta a defesa do Palmeiras de qualquer jeito Everton Ribeiro fez o corte O toque mais atrás é pra Dedé Dedé jogou com o Luan Everton Ribeiro recebe Pra cima deles, Everton Pra cima deles meteu o elástico Tem o Luan passando Boa! Boa! A bola talvez o toque longo demais Afastou a defesa do Palmeiras É lateral pro Grêmio Everton Ribeiro Pra Romulo, quem que tá no meio? Alisson bola Olha o Luan por trás da defesa É o Felipe Viseu quem tá aqui Felipe chegando Afasta Marcos Rocha René Largou com Everton Everton pra cima da defesa Balançou pra um lado Pro outro Saiu com o Girosflin Passou o pé em cima na bola Alisson Luan Tem gente do lado Olha o Romulo passando Boa bola do Everton Ribeiro pra ele Gol! É do Grêmio! Boa jogada agora Mano, a bola saiu lá do outro lado Passou pelo pé de quatro jogadores Até chegar no Romulo E aí ajeitou Soltou a bomba Um belíssimo chute cruzado Sem chances Para o goleiro Everton Um para o Grêmio Zero para o Palmeiras Aqui nessa primeira partida Da semifinal da Copa do Brasil Olha o Palmeiras tentando dar resposta Após sofrer o primeiro gol William Bom cruzamento Paulo Vitor Belíssima defesa Agora do goleiro da equipe do Grêmio Everton Cebolinha Puxa a tabela mais atrás Entregou a bola de graça Agora né Everton Entregou a bola de graça O Marcos Rocha Parte num contra-ataque Para a gente O Marcos Rocha Está armando um contra-ataque Para a gente Ele correu até Perto da grande área E mandou a bola para fora Alisson tem a passagem Do Everton Boa bola para ele Everton segura Segurou Saiu da marcação Vem chegando o Everton Cebolinha Ele fez a finta aqui Bola para Everton Ribeiro Fez a finta O chute colocado Bola para fora Olha o Luan Balançou Tocou de lado Romulo recebe Boa bola na frente Para Everton Cebolinha Aqui quem vem Everton Ribeiro Puxou a tabela Com o Cebolinha Cebolinha invadiu a área Foi para o chute Bola no travessão Bola para a Luan Luan encara a defesa Faz a finta Everton Cebolinha Recebe o toque Olha o Viseu passando Boa bola para ele Viseu Vai ter o Everton Ribeiro do lado Preferiu jogar lá na ponta Com o Fagner Fagner tem gente Na segunda trave Aí o Cebolinha Ou o Viseu Estavam chegando ali Para dar uma voadora Nessa bola né Romulo Boa bola para a Luan Quem que passa René Ele vem chegando Segurou o René Saiu Com a finta do primeiro Foi para o chute Colocado Meu Deus do céu René Aí o Fagner Evitou o tiro de meta É lateral Para a equipe do Palmeiras Felipe Viseu A tabela Com o Everton Olha o Luan passando Luan já deixou o primeiro Para trás Ele tentou dar uma travadinha Dentro da área Sai Com o bicão Para frente Agora a equipe do Palmeiras Jean Bola na frente Com o Luan Luan toca de lado Marcos Rocha Vem chegando Conseguiu passar Passa pela defesa O toque para o Luan O cruzamento Na segunda Trava Olha o gol Paulo Vitor Nem enxergou a bola Porque ela tocou no travessão Olha o Palmeiras chegando E o gol Gol O Palmeiras empata O jogo aos 82 minutos Belíssima bola Enfiada agora Pelo meio da defesa Fernandinho Com toda a sua velocidade Conseguiu deixar a marcação Para trás E olha que ele arrancou Bem de trás Conseguiu chegar ali Entre o Renan E o Alan Franco Bateu de primeira Um para o Grêmio Um também para o Palmeiras Mas a vantagem ainda é nossa Everton Ribeiro Lá no meio Quem recebe? Matheus Henrique Tem gente passando Bola para o Romulo Romulo para o chute A bola em cima do Juninho É escanteio para a equipe gaúcha Minutos finais de partido O Juizão deu dois minutos de acréscimo O Grêmio tenta Quem sabe um último ataque Entregou a bola de graça E aí o Juizão se quiser Ele pode apitar Ele apita Fim De jogo Um resultado Um tanto quanto importante Conquistado fora de casa Porque agora A gente pode jogar Pelo empate Em 0x0 Lá em Porto Alegre Dando uma olhadinha Aqui no outro confronto A gente percebe Que Santos e Havaí Também empataram Em 1x1 Lá em São Paulo Então os dois jogos Que ocorreram em São Paulo Terminaram com vantagem Para os times visitantes Agora pelo Brasileirão A gente vai enfrentar A equipe do Ceará O Ceará Que nesse momento Está lá na 19ª classificação São 15 pontos Apenas conquistados Mesma quantidade de pontos Que o Lanterna do Campeonato Não está nada boa A fase lá para o Ceará Aqui na competição A gente continua 8 pontos de vantagem Do segundo colocado Temos uma boa vantagem No Campeonato Brasileiro E acredito que em breve A gente consiga confirmar Esse título aí Bora para esse jogo Partida na Arena do Grêmio Às 16h30 Com chuva Nível Ultimate 5 minutos E como eu falei para vocês Elenco alternativo Para esse jogo Porque no meio da semana Tem aquele importantíssimo Jogo da volta Contra o Flamengo Também em Porto Alegre Bola com o André Balada André faz a finta Tem quem na ponta Juninho Capixaba Juninho do outro lado Olha a chegada Com o Leonardo Afasta a defesa A bola volta Aqui com o Jean-Pierre Calma Jean Tocou de lado Tardelli Boa bola com ele Segura Tardelli Balança para um lado Para o outro Ele tenta sair da marcação Ninguém passa do outro lado Agora sim Michel chegando Olha a bomba André Balada Tinha o gol aberto Demorou muito Para chutar agora André Balada Boa bola Boa deixadinha Para o Walter Montoya Tem muita gente na área Olha o cruzamento Nas mãos Do goleiro Fernando Henrique Walter Montoya Olha o Tardelli Passando no meio da defesa Está na cara do gol Tardelli Gol É do Grêmio Diego Tardelli Abre o placar Chegando aí Aos 29 minutos de jogo Uma triangulação rápida Da equipe do Grêmio Repara que a bola Vai lá em cima E de lá já chega no Tardelli Que passou muito bem No meio da marcação Soltou a bomba Essa bola ainda tocou No goleiro Fernando Mas foi parar no fundo da rede Um para o Grêmio Zero para o Ceará Tocou no goleiro nada Direto no fundo da rede Olha o toque Do Ceará Por trás da defesa O chute para o gol Gol Ricardinho Que golaço Pegou de primeira Nessa bola Vamos conferir No replay Porque eles Pegaram uma bola Sobrada Conduziram ali Para perto Da nossa intermediária O Ricardinho Se posicionou muito bem Passando no meio Dos defensores Vamos conferir Vai ter aquela paradinha De ângulo Que a gente não gosta muito Porque enrola demais Aqui no replay Mas o toque foi muito bom Para ele E ele pegou de primeira Eu só estou querendo entender Como ele vai chutar Essa bola Ela passou por trás Da perna dele E ele chutou Um a um André Por um lado Por outro Tem Tardelli na frente Tardelli tem a passagem Do Jean-Pierre O Jean-Pierre saiu da defesa Foi para o chute Jean-Pierre por cima do gol Olha a chegada do Ceará Aqui pela esquerda O cruzamento Pegou na marcação Jean-Pierre Afastou errado Tem André Balada pela frente Só que ele também Tem gente lá do outro lado E aí o passe forçado Leonardo brigou por ela Tem o Tardelli Por trás da defesa Boa Bola para Diego Tardelli A marcação se recuperou E afastou Boa jogada para o Tardelli Tardelli fez a finta Passou pela marcação Tem gente no meio da área Preferiu levar na linha de fundo O cruzamento O André se jogou no chão Em vez de tentar o cabeceio Olha a chegada do Ceará Início de segundo tempo Eles já estão chegando aqui Pedro Quem cortou dois A batida para o gol Paulo Vítor Boa defesa Afasta Jean-Pierre A bola continua com o Ceará Houve o desvio David Braz Afastou mal Paulo Vítor Tem gente passando Pelo meio da defesa Bola para Jean-Pierre O toque por trás Para Juninho Capixaba Tem Tardelli Chegando na segunda treva Quando ele cruzou O Tardelli já estava caído Bola aqui com Walter Montoya Mais atrás a gente tem Matheus Henrique André para Michel Michel para bomba O chute cruzado Rasteiro Jean-Pierre Tem a tabela com Michel Michel balançou Olha a passagem de Juninho Capixaba Temos André Balada Temos André Balada Chegando aqui pelo canto André Balada recebeu Foi para o chute Aí foi Fominha Não quis tocar Tem gente passando do lado dele Boa bola Walter Montoya Montoya Tem o Diego Tardelli Por trás da defesa Lindo O toque agora para Tardelli O goleirão vem saindo Tardelli para o chute Bola no travessão de novo André Balada Conseguiu o cabeceio Mas a zaga Ela estava lá para afastar Matheus Henrique Boa bola para Michel Olha a chegada de alguém Lá na ponta André Balada Bom toque para ele André segurou Agora sim vamos fazer aquela jogadinha coletiva André Balada O toque para Tardelli O chute para o gol Para fora Olha a chegada da equipe do Ceará Lindo chute para o gol A bola passa perto Perto Pertinho Mas é tiro de meta Tem o Henrique Balançou Vai ter o GPR na frente Bom toque para a GPR Que já morreu na jogada Já morreu na jogada GPR O Samuel até não está tão morto assim Mas não consegue acompanhar Diego Tardelli para o chute Perdeu o Diego Tardelli Olha o Ceará chegando Tiago Galhardo Pode ir para o chute Bom corte da defesa do Grêmio Olha a bola na frente Vem chegando o Ceará O cruzamento é bom na segunda trave Subiu o Leonardo Afastou Darlan Mendes Vem subindo o Ceará Fabinho Linda visão de jogo Olha o toque para o meio Afasta a defesa do Grêmio É o Ceará Quem vai para o último ataque da partida Leonardo afasta Darlan Mendes Tem gente no meio Boa bola com o André Balada O domínio muito longo Vem de novo o Ceará Chega a zaga do Grêmio Afasta David Braz De qualquer jeito O juiz apita Fim de jogo E mais um tropeço aí Do nosso elenco alternativo Segundo empate consecutivo No campeonato brasileiro Isso não é bom para nós E galera Mal termina o jogo Já tem gente na nossa porta aqui Com mais uma oferta Pelo Leonardo Oferta por ele De 4 milhões e 300 mil Vindo lá do Mangs E eu vou rejeitar Obviamente E com isso vai anotando aí O salário dele tem que pular Para 30 mil Até o final da temporada É isso aí meus bruxos O vídeo de hoje Ele vai ficando por aqui Não esquece Se você está curtindo Se você gostou Confere aqui embaixo Se o joinha está marcado Se você não for inscrito Se inscreve no canal Para acompanhar o nosso conteúdo Deixa aquele comentário Para nós aí Diz o que você está achando Se puder Se você tiver aí Aquele grupo de Face WhatsApp Ou então seus brothers Que curtem o FIFA Manda a série para eles Vê o que eles vão achar aí Quem sabe vocês podem assistir A série sobre ela juntos Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço para todos vocês Até a próxima Fui! Tamo junto! É nóis! Tchau! 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 Tchau!